Então pessoal, quem vos fala aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo aqui do canal, só para vocês darem uma olhadinha aí, nessas belezuras que aqui estão, então, aqui eu planto tudo em vaso pessoal, tudo em vaso, tomatinho cereja, tomatinho normal, e eu quero estimular vocês aí a plantarem pessoal, porque é tudo orgânico, o cheiro disso aqui é muito forte, vocês não tem noção, ou tem né, não sei, enfim, quem nunca teve a experiência de plantar em vaso, eu posso dizer, vocês não tem noção desse pimentão, o cheiro é diferente, porque não leva agrotóxico, então aí se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like e um comentário, valeu, abraço!